Então, são essas pedras. Olhe! É jogo sujo! Isso aqui não é o Japão. Eu vou conseguir! Que legal! Eu tô achando que deu certo. O que que é isso aqui, hein? Eu mantei muito bem! Eu tirei a sorte grande! Não! Não! Volta a minha calcinha agora, Kazuma! Ai, que eu não vou! Não, esse foi um golpe muito baixo. Que outra escolha você tem a não ser fazer um contrato comigo agora, hein? Ah, não, 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 não! Esse poder todo seria desperdiçado num grupo de aventurinos novatos como o Dó! Essa garota agarra bem forte pra uma maga, Cruz Credo. Nenhum outro grupo vai me aceitar mais! Aquele homem vai abandonar aquela garotinha! E tem outra garota toda suja e melecada do lado deles! Será que esse tarado fez com essas duas moças? Não, eu nunca dito, não! Aceito qualquer posição heróis do que você quiser! Eu vou te mostrar que eu aguento aquela posição viscosa que... Aaaaaaah! Eu já entendi! A gente tá ansioso pra que fique com a gente! Eu vou ter que fazer isso todos os dias a partir de agora! Não posso fazer isso! Se usar minha magia perto da cidade, o guarda vai brigar comigo de novo! Você disse que ele vai brigar com você de novo? Bravos com você por causa do barulho? Uhum! É bem assustador! Vamos treinar nele! Eu tenho certeza que ninguém vai reclamar se eu destruir esse castelo! Ah, é! Vire cinzas pela esfera de carmezim! E foi assim que Megumin e eu começamos a nossa rotina! Já Megumin, que não tinha nada pra fazer, ia todo dia até o castelo abandonado e soltava mais dias que eu viva nele! No frio, em noites chuvosas... Espotão! Mesmo que as caminhadas logo cedo fossem bem revigorantes... Espotão! Caramba! O feitiço de hoje foi incrível! Bela explosão! Bela explosão! Parece que você tá entendendo o caminho da explosão! Mas que maravilhoso! Se todo mundo pudesse estar num estado constante de êxtase, não haveria mais guerras! Essa sucubu foi pega pela barreira e ficou imobilizada! Tenho certeza de que tava atrás de você, Kazuma! Eu vou fazer uma purificação dupla agora! Seja boazinha e deixa a gente te explodir! Fuja! O que? Fugir? O que tá fazendo? Ela é um demônio que veio aqui pra atacar você e roubar sua vitalidade! Kazuma! Se não quer que a gente te acerte, é melhor você sair da frente! Tem algumas coisas que você precisa proteger! Podem ver! Pelo jeito a sucubu conseguiu fugir!